A vida útil de um celular, computador ou aparelho eletrodoméstico é cada vez mais curta. Logo, eles se transformam em lixo eletrônico, um problema da sociedade consumista. E o lixo doméstico que chegou de navio ao Brasil vindo da Europa? Quase virou um problema diplomático. Entre os meses de fevereiro e maio deste ano, os portos de Santos em São Paulo, do Rio Grande no Rio Grande do Sul e o Porto Seco de Caxias do Sul, receberam um total de 64 containers vindos do Reino Unido. Dentro deles havia lixo doméstico, mais de mil toneladas. É lixo que não serve para ser reciclado, porque o que tem ali é, tem fralda descartável usada, tem seringas usadas de injeção, tem camisinhas usadas, tem até um banheiro plástico, um desses banheiros plásticos descartáveis usado. Quer dizer, são coisas que não tem como ser utilizadas para nada, a não ser para lixo, são lixo mesmo. O que isso veio fazer no Brasil? O incidente se tornou caso de polícia? Essa história é gravíssima, por várias razões. Primeiro, porque o que constava na documentação de todos esses containers, era que eles continham plástico, plástico para ser reciclado no Brasil, para ser reaproveitado. Então, a documentação é ideologicamente falsa. E por isso que, em todos os casos, existem inquéritos policiais apurando crimes. A subprocuradora da República explica ainda que o Ministério Público entrou em contato com a Organização das Nações Unidas à ONU porque uma convenção internacional foi descumprida. Existe uma convenção internacional, a Convenção da Basileia, uma convenção de 1989, que o Brasil é signatário. Um país não pode servir de receptor do lixo de outro país, principalmente os países emergentes, países em desenvolvimento. Quer dizer, na verdade, a convenção quis bastante também evitar isso, que os países envolvidos depositassem o seu lixo nos países de terceiro mundo, nos países em desenvolvimento. O lixo vai ser devolvido ao Reino Unido, uma prova de que nossas autoridades estão atentas. Em junho deste ano, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir toda e qualquer importação de pneus usados. O pedido foi feito pelo governo federal, que considera este tipo de importação inconstitucional, porque gera danos ambientais e riscos à saúde pública. Na avaliação da maioria dos ministros do Supremo, os pneus usados não passam de um lixo ambiental. E o que fazer com o que não serve mais? No mundo moderno e consumista, tudo pode ser descartável. Celular, computador, eletrodomésticos. A vida útil deles está cada vez mais curta. De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, o Brasil gera 680 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano. E a estimativa é de que de 2002 até 2030, o país vai ter acumulado 22 milhões de toneladas de lixo eletrônico. O problema é que o país ainda não possui uma legislação sobre o assunto. É o que diz pelo telefone o diretor da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, com sede em São Paulo. Infelizmente, a gente tem, ante a falta dessa legislação nacional, nós temos observado a proliferação de legislações estaduais, até mesmo municipais. E isso causa um sério problema, porque cada estado, cada município, definindo e estabelecendo a sua lei, muitas vezes essas leis são conflitantes e acabam prejudicando não só a comercialização desses produtos, como o próprio manejo dos resíduos sólidos gerados. O diretor da Abrelp destaca que o lixo eletrônico tem substâncias perigosas na sua composição, como metais pesados. A primeira coisa que teria que acontecer seria um estímulo à separação desses resíduos, dos resíduos urbanos em geral. Ou seja, ter uma coleta separada desse tipo de equipamento. O segundo ponto seria incentivar unidades de recebimento e reciclagem desses resíduos. O terceiro ponto seria instituir alguma forma de custeio de todo esse processo, para que isso não recaia sobre os orçamentos municipais, que já são bastante restritos, inclusive para o resíduo comum. Então, por exemplo, na compra desses produtos eletroeletrônicos, você ter o custeio de um valor, um percentual, que seja justamente destinado para o fim da vida útil desse equipamento, ter um destino adequado. Há sempre compromisso empresarial para a reciclagem. Um ONG de São Paulo tem na internet uma lista de empresas que reciclam os resíduos tecnológicos. O site da organização é semprecomc.org.br. Soluções existem. Aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a ideia era fazer um único dia para recolher pilhas e baterias usadas. Mas a adesão foi tão grande que o recolhimento se tornou permanente. Há mais de um mês, perto de cada elevador e em todas as dependências do tribunal, há uma urna de coleta como esta. No Brasil ainda não é comum, não é praxe, de se reciclar pilhas e baterias. Então, agora está começando um pequeno embrião de reciclagem que existe no interior de São Paulo. Então, isso dificulta muito para as cooperativas, porque como não tem valor econômico para eles, eles não recolhem esse material. Então, nós estamos fazendo esse recolhimento para poder tentar, implantando, aumentando o leque social desse programa de direito do tribunal. É um papel também do judiciário ajudar, cooperar com a sociedade, orientando e ajudando para fazer essa coleta dos materiais e encaminhando para a reciclagem. Daqui a pouco, você vai conhecer uma comunidade autossustentável, que aproveita tudo o que iria para o lixo. E mais, invenções criativas de material reciclado. Eu volto já. E mais, invenções criativas de material reciclagem. E mais, invenções criativas de material reciclagem.